Metamorfoses livro 13, de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Mactata Polixena Mutatakekabimatri, Shein. Polidoro, príncipe troiano, fora enviado pelo rei primo para ser educado longe da guerra, pelo genro Polimestor, rei da Trácia. Contudo, tão logo Troia foi derrotada, Polimestor matou o jovem príncipe e roubou seu tesouro, lançando o cadáver ao mar. Mais tarde, tendo os gregos parado na Trácia, à espera de bons ventos, erguem um túmulo vazio em homenagem àqueles. Mas o fantasma se levanta da terra e exige, para permitir-lhes que voltem para casa, o sacrifício da princesa troiana Policena, que fora capturada como escrava. Conduzida ao altar, e vendo o carrasco, Policena percebe tudo, e se entrega com gosto, preferindo a morte e a vida de escrava. Morre como princesa, corajosa e casta. Sua mãe, porém, a rainha Ecuba, mal pode tolerar mais essa perda, restando-lhe apenas o consolo de ter enviado Polidoro, o filho mais novo, para lugar seguro. Mas és que, ao buscar água para lavar o corpo de Policena, encontro de Polidoro, trazido pelo mar. Percebendo o que sucederá, corre ao palácio de Polimestor, e o engana com a promessa de um tesouro oculto. Arma para ele uma emboscada, e arranca seus olhos com as próprias mãos. Depois, atacada pelo povo com paus e pedras, adquire a forma de uma cadela. Dá assim o nome ao monumento da cadela, e é lembrada até hoje sua desgraça imedrecida. Lá de fronte da frija, onde foi Troia, jasperra pelos trácios habitada. Dela Polimestor o império tinha. Aqui infurtivamente, o Polidoro, teu pai te confiou, para educar-te longe da confusão e horror da guerra. Arbítrio salutar, se é o desumano contigo não mandasse aores tesouros. Prêmio do crime, estímulo do ávaro. Apenas cai da ardânia envolta em cinzas, o bistone e o tirano empunham um ferro, o crava na serviço do terro aluno. E, como se a traição sumir pudera com misérrimo corpo assassinado, do cume de um rochedo ao pego lança. Na traça fundiara o bravo atrides, mar sereno esperando, e vento amigo, eis da terra, espaçosamente rota. Tão grande Aquiles sai qual era em vida, ou um ar ameaçador, com o mesmo aspecto que tinha quando horrível quis vingar-se, e contra Gamê não brandiu a espada. Esquecidos de mim, partis, ó gregos. A férias sombra diz, morreu comigo, comigo se enterrou minha memória. A ideia do que fui. Sede mais gratos. Sem honra não deixeis o meu sepulcro. Policena, por vos sacrificada. De Aquiles indignado a Plaque os manescala, e desaparece. Os sócios duros. Ao terrível fantasma obedecendo. Do regaço materno a triste arrancam, da materna ansiedade o único alívio. Forte, e mais que mulher, a infeliz virgem automólo funesto é conduzida, para a vítima ser da irada sombra. Qual a fantasia em si, depois que a chegam para as áreas cruéis, onde conhece que ao sacrifício bárbaro a destinam, e depois, vendo em pé, vendo a seu lado pírruco o ferro nu, e os olhos nela. Um sangue generoso eia derrama. Derrama, ao ímpio diz, não te demores, no peito, ou na garganta o ferro embebe. Nisto a garganta oferece, oferece o peito policena de escravo. Deia o nome. Deus nenhum com tal vítima se abranda. Mas quisera que a mãe desamparada, mãe deplorável me ignorasse os fados. Só ela de morrer me encurta o gosto. Bem que na minha morte, a vida sua ela deve carpir. Vos afastai-vos. Meu rogo é justo. Do virgíno corpo tiraí as mãos viris, não morra a escrava. Aquele, que intentais, qualquer que seja, no sacrifício meu tornar benigno. Há de ser mais aceito um sangue livre. Se há, contudo, entre-vos alguém, ó gregos, piedoso a extremas súplicas, a prole de príamo, bom rei, não a cativa, vos pede que entregueis, mas sem resgate, o cadáver sanguento a mãe chorosa. Com lágrimas alcance, e não com ouro lutuoso jus de honrar-me cinzas, de lhes dar sepultura. Enquanto pôde, com ouro a triste mãe remia aos filhos disse. E o pranto, que intrépida sustinha, o povo não susteve. Até chorando o ministro feroz lhe enterra a custo com sagrado punhal no ebur no colo. Eis o pele falece, ao chão baqueia, e um ar de intrepidez mantém morrendo. Ao cair ainda então, se não descuida de encobrir ó que é lei ter se encoberto, resguardando o decoro ao casto pejo. As troianas, carpindo-se, a levantam, de príamo a progenial e recordam, quanto sangue verteram a família, que em outrora choraram. Choram hoje, o teu destino, o virgem, choram hoje, reja mísera esposa, o teu destino, reja, mísera mãe. Nos tempos faustos, de ásia fecunda símbolo florente. Agora inútil, desdenhado espólio, que Ulisses vencedor não quereria, se o memorando Heitor a luz não deras. O grão nome do filho apenas serve para obter um senhor a mãe ansiosa, que, nos trementes braços estreitando, o corpo, falte já de alma tão forte, as lágrimas, que deu a pátria, aos filhos, e ao consorte infeliz, dá hoje a esta. A ferida com as lágrimas lhe inunda, ternos beijos depõe nos lábios frios, e afaga o virginal, querido seio. Revolvendo, empastando as cãs no sangue, desisto, ou mais, e o coração lhe estala. O filha, última dor, pois que me resta? Última dor da mãe. Sem vida jazes. Golpe, que sinto em mim, vejo em teu peito. Todos, todos os meus assim morreram. Também ferida estás. Seres isenta, do ferro, por mulher, eu presumia, e, mulher, sucumbiste ao ferro iníquo. De teus irmãos o algoz foi teu verdugo, o mal, o horror de Troia, o ferro Aquiles. Quando as frechas mortais de Apolo e Pares o bárbaro caiu, eu disse. Agora, já que temer não há do infesto Aquiles, e havia que temer. Tornado em cinza, os restos de meu sanguínda persegue, no tomo o tirano é sempre o mesmo, para fartar-lhe a crua, a negra sanha fecunda fui. Dardânia jaz por terra, em catástrofe atroz findou o seu fado, mas ainda para mim Dardânia existe, lavra da minha dor e ainda o progresso. Dantes tantas grandezas possuindo, tantos genros, e filhos, croa, esposo, hoje em desterro, na indigência agora, do sepulcro dos meus desarraigada. Sou quinhão de Penelope, que outiva a de as matronas de Ritaca mostrar-me curbada as suas leis, dizendo, é esta mãe de Heitor, de primo a consorte depois de tantas perdas tu, o filha, que do luto materno eras alívio, sobretomou hostil verteste o sangue. Deite-o ser para vítima de Aquiles. Porque vivo, há de mim. Serei de ferro. É que, rugosa idade aborrecida, me reservas no mundo. Injustos deuses, para que me guardais, se não somente para novos horrores, prantos novos. Que inventuroso a primo julgará, depois da, que deu Troia, horrível queda. Foi feliz em morrer, não te viu morta filha minha, e perdeu com a vida o trono. Serão teus funerais, o Virgem Regia, dignos do teu Natal. Será teu corpo, nos hábitos sepulcros encerrado? Não, já nos não compete essa fortuna. Choro e tosca porção de estranha terra, dádiva maternal, só te pertencem. Perdemos tudo, ah! Não, resta-me um filho por quem suportarei mais tempo a vida, único filho agora, o que algum dia da estirpe varonil era o mais tenro, e que ao esmário rei foi cometido neste mesmo lugar, mas por que tardo, triste filha, a lavar-te o peito, e rosto, do mortífero golpe ensanguentados. Com vagaroso pé caminha a praia, desgrenhados os cândidos cabelos. Urnamidai, Troianas, diz a triste, para as águas colher de que preciso eis o corpo infeliz de Polidoro, lançado pelo mar, vê sobre a areia. E do treício ferro o golpe fundo. As Troianas exclamam, fica muda, ao peito a voz e o pranto retrocedem, a aflição lhes devora, está qual pedra. Já põe na adversa terra olhos imóveis, já furigundo aspecto aos céus levanta, olha do filho o rosto, olha a ferida, porém mais a ferida do que o rosto. Com isto se arma de ir e de fereza. Requintada a paixão, dispõe vingar-se. Dispõe como se fosse o inda rainha, e enleva-se na imagem da vingança. Qual braveja leoa, a quem furtaram terra prole feroz, que ainda criava, e do seu roubador, com ânsia horrível, no rasto vai, tal ecuba, envolvendo os freneses e o pranto, a dor é raiva, lembrada do que fora, e não do que era, corre polimestor, ao réu do crime, um colóquio lhe roga, e nele afeta que lhe quer entregar tesouro oculto, para que chegue ileso às mãos do filho. O fraudulento a crê, e estimulado da fome de ouro, a segue a hemocítio. Astuto, em brando tom lhe diz, não tardes, o tesouro me dá, que ao filho envias. Quanto me tens entregue, e me entregares que tudo ele possua, os deuses juro de óleo e saímudos ecuba o contempla, ouvindo vão protesto, arqueja de ira, e súbito, em socorro as mais chamando, arremete ao perjuro, ao fementido, pelos olhos cruéis lhe enterra os dedos, dá-lhe forças à raiva, e lhes arranca. As mãos tentem beber pelas feridas, e, do pérfido sangue enxovalhada, lacerá mais, e mais, não serva a fúria nos olhos, que os não há, mas onde os ouve. As gentes do tirano, embevecidas do cruento espetáculo, arremessam, a vingadora mãe pedras e lanças. Rouco, irado murmúriu ela soltando. Contra as pedras investe, e morde as pedras. Os lábios se lhe alongam de repente, e ergue canina a voz, falar querendo. Ao sabido lugar deu nome o caso. Ecuba, ainda assim, por longos tempos teve dos males seus tenaz memória, mestre olulando na cetônia plaga. Os gregos comoveu o seu duro fado, dos troianos fiéis dobrou a angústia. Aos deuses fez piedade, e a própria Juno, Juno até confessou que Ecuba, triste seu desastre fatal, não merecera. Lá, Polimestor, o rei da Trácia, recebe o jovem príncipe Polidoro, seu cunhado, para dele cuidar enquanto transcorre a guerra de Troia. Porém, ao ver que Príamo perder a guerra, o traiçoeiro rei assassina Polidoro e rouba o tesouro que o sogro lhe confiara. Depois lança o cadáver ao mar, julgando-as sem livrar-se do crime. Esta introdução parece desconectada da narrativa que se segue, exceto pelo local dos eventos, que é o mesmo, mas na verdade ela será retomada no fim, com grande efeito. Jasterra, a terra pelos tráceos habitada é, pasmem, a Trácia. A quem? Isto é, a Polimestor. Arbítrio, o arbítrio de Príamo, a saber, o de enviar seu jovem filho para longe da guerra. O desumano, é Polimestor. Prêmio, prêmio do crime, depois que já o matou. Estímulo do Ávaro, antes de matá-lo. De modo que, estímulo e prêmio parecem ser a mesma coisa, mudado apenas o ponto da narrativa em que se olha o objeto. O assassinato converte o estímulo em prêmio. O prêmio, observado antes do assassinato, era estímulo. Esse, paralelismo conceitual permite ao poeta resumir, num só decacílabo, a história inteira da morte de Polidoro. Dardânia, Troia. Dardano era um dos patriarcas mais antigos do povo troiano. Bistônio. Os bistônios eram um povo tráceo que vivia ao sul do Monte Rodope. Bistônio aqui é usado, como sinônimo de tráceo. Ferro. Espada, referida metonimicamente. E como? E, como se o crime fosse desaparecer junto com o cadáver, Polimestor o lança de um rochedo ao mar. Pega assim, copo de pélago. Na trácea, saindo de Troia, Agamemnon aporta na trácea, à espera de melhores ventos que o levem a seu destino. Ali os gregos cavam um túmulo vazio. E. T. F. Kenotapion, em honra de Aquiles, mas o espírito feroz do morto aparece para exigir uma homenagem mais cruenta. A vida da princesa Policena, filha de Príamo. Sem esse sacrifício, ameaça o fantasma, não haverá ventos favoráveis para levá-los de volta à Grécia. Os gregos conduzem a virgem ao túmulo, sobre o qual se fará o rito. Atrides. Atrides, ou Atrida, filho de Atreu, pode referir-se igualmente a Agamemnon ou Menelau. O. Contexto induz a optar pelo primeiro. Agamemnon já sacrificara a própria filha, Ifigênia, para aplacar a fúria de Diana, e agora sacrifica outra princesa, filha do inimigo conquistado, por Aquiles. Tão grande. Aquiles sai da terra tão grande como era em vida. Grande tem um peso moral, além de físico, aludindo a presença impressionante do herói. Quitínia. Referência à célebre briga de Agamemnon e Aquiles, narrada no começo da Ilíada. Tendo a Trida tomado de Aquiles a escrava Briseida, que era parte dos seus despojos, este reagiu ferozmente, quase chegando às vias de fato. De Aquiles. A plaque os manês de Aquiles indignado. Forte. A nobreza e coragem de Policena levam o poeta a exclamar, figurativamente, que ela era mais que mulher. Não sabia ele que haveria feministas algum dia. Não considerou a possibilidade de negar-se às mulheres o estatuto de sexo frágil. Sob o seu ponto de vista, uma mulher é um ser vulnerável, necessitado da proteção masculina, pouco afeito à violência. Ainda assim, não é nada literal um comentário que faz sobre Policena. Sua coragem é perfeitamente feminina, voltada à proteção da própria virgindade e pureza. Só analogicamente, ela se parece a de um guerreiro. No original, contrasta-se mulher com virgem. Plus com fêmina virgo, mais que mulher, era uma virgem. A ideia é, evidentemente, exaltar a casta virtude, insinuando que ela eleva a moça acima de seu próprio sexo. Se a histeria ideológica vê mais, ou melhor, menos, neste verso, é a revela do poeta, do tradutor, do comentador e de todo ser humano de mente sã. Qual a fantasia? Ao perceber que seria sacrificada, Policena se entrega voluntariamente, e pronuncia um discurso. A estrutura de sua fala não é ordenada segundo a arte retórica. Antes imita as nobres paixões de sua alma, alternando a preocupação da própria dignidade com o sentimento pela mãe. Qual a fantasia em si? Em latim, memor sui, lembrada de si mesma. Significa que Policena pensava, em sua própria dignidade, sabia quem era, quanto valia. Pirro. Pirro Neoptolemo era o filho de Aquiles, também conhecido pela ferocidade. O pai morto, exigiu a vítima, e o filho será seu algoz. Deus, Policena julga que morrer assim é uma honra, pois preserva seu estatuto de mulher nobre. De, fato, se fosse uma qualquer, seu sangue não teria poder perante os numes. E ela prefere morrer, com essa honra, a viver como escrava. Só ela, só minha mãe me diminui o gosto de morrer. Embora ela não tenha motivos para chorar minha morte, que será digna, os terá para chorar sua própria vida, sem os filhos, privada de toda dignidade e consolo. Meu rogo. Aparentemente, alguns homens fazem menção da gusarda virgem, talvez pensando em aproveitar a oportunidade antes do sacrifício. Ela os afugenta com a ameaça de que o nome, que ela não sabe, mas é Aquiles, não a aceitará depois de violada. Sua pureza é elemento fundamental do sacrifício. Quando diz que um sangue livre, há de ser mais aceito aquele, que intentais tornar benigno, o termo livre significa nobre, e aceito, agradável. Se há, alude-se ao pedido de primo a Aquiles, que devolvesse o cadáver de Heitor, depois de tê-lo vilipendiado incansavelmente. O grego por fim aceita um rico resgate em troca do corpo. Mas Écoba, que antes era rainha, é hoje escrava, e não tem mais com o que pagar o resgate, exceto com lágrimas. O paralelismo entre Heitor e Policena é repetido. Aquiles matou os dois, os corpos de ambos precisam ser remidos, mas o modo de pagar muda, de um tesouro, que primo oferecera por Heitor, as lágrimas que são toda a posse de Écoba. Essa diferença ilustra a enorme mudança de fortuna da triste rainha e de seus filhos. Se há, se há alguém entre vós, ó gregos, que cumpra piedosamente a obrigação de atender aos últimos pedidos dos que vão morrer, etc. A prole, Policena ressalta que não é escrava, não a cativa, condição que abomina, mas princesa, prole de primo, bom rei. Seus derradeiros pedidos são, portanto, dignos de serem atendidos, não por compaixão, mas por respeito. A prole de primo é sujeito do verbo pede. Disse, dois grandes momentos do poema, bem interligados. O discurso virtuoso de Policena comove até o carrasco, pirro, conhecido pela crueldade. Ao redor, guerreiros de coração duros choram, e a virgem, que é mulher, resiste. Ao cair, cuida ainda de proteger as partes pudendas. Sua dignidade vence a morte. Esse lamento trágico, cercado de solenidade, serve porém de preparação a outro ainda maior, cujo centro será Ecuba. Quanto maior a tragédia da filha, tanto maior a da mãe. A morte de Policena é instrumento da ruína de sua mãe. Talvez tenha sido este o trecho que motivou o simbolismo de Ecuba na Idade Média, levando um poeta a escrever, rexedete invertice, caveat winam. Nansubaxe elegimos, ecubam reginam, o rei se senta no topo da roda da fortuna, que se prepare para a desgraça. Pois, lemos, sob o eixo da roda, rainha Ecuba. O virgem, note-se a transição da virgem, que é Policena, para a reja mísera esposa, Ecuba. Ó, lamento pelo consorte, se deve ao triste destino do rei Príamo, também assassinado covardemente por Pirro, se cremos no relato de Virgílio. De Ásia, símbolo florente de Ásia fecunda. Que Ulisses, encontraste com sua grandeza passada, depois de vencida Troia, Ecuba perdeu o valor, e Ulisses só a quis, como escrava pelas glórias de Heitor. De fato, o príncipe troiano fez grande estrago nas tropas gregas, Tendo seu nome imortalizado, e ter sua mãe como escrava era, ao mesmo tempo, uma honra e um modo de humilhar o inimigo já morto. O corpo. Retornamos ao presente. Ecuba estreita nos trementes braços, o corpo de Policena. A ferida. O longo discurso de Ecuba, filha morta, pode ser dividido assim. Não parecia possível que uma mulher morresse pela espada. Não parecia possível que Aquiles, matasse mais um filho da rainha. A guerra de Troia parecia ter acabado, mas ainda faz vítimas. A ruína de Ecuba. De grande rainha a escrava de Penélope. Momento presente, perspectiva de futuros sofrimentos, primo feliz por estar morto. Funeral indigno de Policena, vilipendiada na vida e na morte. O consolo de ter ainda um filho. Ou, mais sinteticamente, frustrações e enganos de Ecuba. Sua grande queda, de rainha a escrava. A perspectiva da morte. O último consolo contra a morte, Polidoro. Assim, há um nível de sofrimento mental, por ver tudo o que supunha e imaginava seguro, destruído. Outro nível social, o de descer da glória à escravidão. Outro ainda pessoal, por todas as perdas e desgraças, e este é um mais profundo, que faz a morte preferível. E enfim a consolação, na vida do filho, que lhe dá forças para enfrentar tudo o que for elencado antes. Por mulher. Como as mulheres não iam à guerra, Ecuba pensara que sua filha estaria salvo da morte pela espada. Quando, quando Paris, com a ajuda de Apolo, acertou a flecha no calcanhar de Aquiles, matando-o, Ecuba julgou que o herói grego não mais podia fazer mal a ninguém. Mas mesmo do túmulo, ele continua a perseguir seus filhos. Para fartar-lhe a sanha fecunda fui, parece-lhe que só teve filhos para que Aquiles os matasse, como uma vaca ou porca, cujos rebentos têm sempre seu destino na mesa humana. Há um inequívoco tom trágico, em que as leis dos deuses parecem revelar-se extremamente cruéis. Ecuba sempre esteve destinado, a casar-se, ter muitos filhos e subir à máxima glória, apenas para cair na desgraça em que se encontra. E Aquiles é o instrumento da crueldade divina, um monstro que, estava escrito nos livros divinos, necessariamente mataria os filhos da rainha, um por um. Não se pode escapar dele, nem a morte o impede de cumprir sua negra missão. Ecuba nasceu para viver a guerra de Troia, e mesmo depois de fim da guerra, a matança continua. Dardânia jaz por terra, mas ainda existe para mim, lavra ainda o progresso da minha dor. A guerra de Troia é mais que uma guerra, é maldição inescapável. Túmulo hostil, túmulo do inimigo, hostis, em latim. Aqui, para que a velhice a reserva no mundo, isto é, porque a idade avançada não a mata, para que está guardando? Quem, quem consideraria Primo feliz, depois da guerra de Troia? E no entanto, eu digo que foi feliz, pois morreu sem ver a morte da filha, e perdeu a vida junto com o trono, enquanto eu tenho de viver como escrava e assistir a tudo isto. Dádiva, Ecuba quer dizer que os presentes funerais que ela tem para apresentar, como mãe diante do cadáver da filha, são apenas pranto e um enterro em terra estrangeira. Em condições normais, o enterro de uma princesa seria homenageado, pela rainha sua mãe, com ricos presentes e um enterro magnânimo. Ó, enterro no estrangeiro é tão execrável que, em latim, Ecuba o chama Austus arenae peregrinae, afogamento em areias estrangeiras. Esmário, literalmente, nascido no monte Esmaro, na Trácia, mas se refere metonimicamente ao rei Polimestor, por ser Trácio. Com vagaroso pé, quando vai buscar água para lavar o cadáver de Policena, acompanhada das companheiras troianas feitas escravas, é Cubatopa com Polidoro, que fora lançado ao mar e trazido de volta pelas ondas. Reconhecendo que fora assassinado, ela percebe a traição. E uma vez perdida a sua última consolação, segundo ela mesma lembrara logo antes, o apego à vida se esvaí completamente, junto com todo o respeito humano. Ela decide vingar-se, e apesar de escrava, age com orgulho de rainha. Trício, o mesmo que Trácio. Já, já, já equivale a primeiro, depois, mas expressa movimento rápido, como se fosse difícil perceber o intervalo de tempo entre uma ação e outra. Olha, requintada maneira de mostrar que, naquele momento, o amor pelo filho produz ódio por quem o assassinou. Quanto mais a mãe o ama, tanto mais odeia o assassino, e é este último sentimento que prevalece em seu coração. Qualbra veja? Écuba pede uma audiência a Polimestore, fingindo não saber do ocorrido, dá a entender que possui um tesouro, destinado a Polidoro. O rei avarento deseja apossar-se das riquezas, e concorda em segui-la, mas é emboscado pelas escravas troianas. Écuba arranca seus olhos, com força sobrenatural, mas a fúria não cessa. Continua a atacar as cavidades onde antes estavam os olhos, embibindo-se no sangue do assassino. Qualbra veja? É interessante que o vídeo compare a uma lioa cuja cria fora furtada, e que agora vai ao encalço do raptor. De fato, a fúria maternal de Écuba acabará por transformá-la numa cadela, e a figura da lioa, sendo embora felina, ajuda a preparar o leitor para que compreenda a transformação final. Lembrada, do que fora, isto é, rainha, e não do que era, escrava. Corre, embora furiosa, Écuba possui sangue frio não apenas para mentir a polimestor, mas ainda para considerar seu caráter avarento, suas motivações mesquinhas ao matar Polidoro, e explorar essas fraquezas para pune-lo. São temíveis as mulheres vingativas, ao menos as representadas por Ovidio. Seu ódio parece alimentar a astúcia, e não enfraquecê-la. Quanto, aos deuses juro que tudo ele possua quanto me tens entregue, e me entregares. Ou, ainda, juro perante os deuses que Polidoro possuirá tudo que já me entregastes, e também o que me entregares agora. Como era de se esperar, Écuba não resiste a tanto descaramento, e o ataque é em seguida. As gentes, depois de arrancar assim os olhos de polimestor, atacada pelo povo trácio com paus e pedras, Écuba se encontra aquada, feroz ainda, e perde os traços humanos. Irracionalmente, tenta morder os projéteis, a risca como uma cadela que perdera seus filhotes. E de fato se torna uma. Vive lá por muito tempo, uivando de dor pelos filhos, e até a deusa Juno, inimiga mortal dos troianos, confessou que a pobre Acuba não merecia tamanha desgraça. Ao saber o lugar, a transformação deu nome ao local em que ocorreu. S.S. Mioá, Quinóxima, Monumento da Cadela, famoso promontório da Trácia. Aqui temos uma etiologia, isto é, uma explicação de motivos, dramas. T. A. Aitia, causa ou razão de algo, que justificam algum dado da realidade presente, como nomes de lugares, ou características geográficas. Ainda assim, isto é, na forma de cadela. Citônia. Citônios eram um povo trácio, mas seu nome aqui se refere metonimicamente a Trácia de modo geral. o canal. Citônia.